Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta no nosso desafio Hardcore e acabando nossa água o cidadão ali de bem ali não sei o que acontece com ele que ele fica o tempo inteiro mesmo com moral o Bruno Bride mesmo com a moral alta apesar que agora baixou para 14 né mesmo com a moral alta ele fica com o reação ao stress eu ver aqui que está acontecendo eu vou colocar aqui consumíveis mesmo com ele comendo o negócio ali estresse dele está estourando vou colocar ele aqui cadê Bruno Bride não vai mais comer isso e vai comer só comida boa agora tá aí e os demais e não vou mais comer nem churrasco o Bruno vamos ver e tá embaçado estresse dele toda hora tá estourando eu fiz algumas alterações aqui principalmente nessa parte aqui tá e que faltou aqui eu fui descer aqui né descer até aqui e aqui continue descendo aqui com a escada e com o negócio peguei é diamante tá para poder construir as placas de condução térmica aqui ó aqui aqui de novo aí zoou tudo caiu água a gente pegar água de volta mas consegui resolver tá de colocar as placas de condução térmica aqui sabe que eu tinha esquecido de colocar e troquei esse bloco aqui ó por de voo framito dá para ter essa condução térmica aqui ó tá vendo para ter essa a condução térmica de uma ponta até a outra porque com o bloco aqui no meio de amálgama de ouro a condutividade térmica da amálgama de ouro é de dois só tá e o de voo framito é 15 então faz muita diferença tá então vou colocar um bloco de voo framito ali com com placas de condução térmica dos dois lados tá para separar esse calor de um lado para o outro quem tá reagindo ao estresse deve estar quebrando a base inteira tá lá bravo cara quebra na cabeça não conseguiu quebrar não quebrou e deixa eu ver vamos escolher aqui uma coisinha que é comida beleza que já faz um churrasco já para nós ok acho que eu só fiz isso só foi essa mudança só que eu fiz é a água que acabou a bomba puxou toda a água que tinha para puxar agora eu preciso de mais água aqui começou a puxar água que eu tive que tirar a ponte que tinha aqui tá eu quebrei o cano porque começou a acumular muito ó tá vendo aqui ó já tem 906 kg de vapor aqui por bloco ó tá vendo é eu deixasse cair mais um pouco aqui ficava no limite tá tirei todo o ferro daqui de dentro tá então a quantidade de vapor que tem aqui dentro aqui agora é só aquecer o suficiente que a turbina aguenta ficar muito tempo ligado tá com esse vapor aqui agora é só aquecer ele a gente tem duas maneiras de aquecer ele agora a gente pode colocar o resfriador aquático aqui dentro e aproveitar tá esse resfriador aquático aqui passar ele para cá só que a gente tem que trocar o material dele né então vamos meter um uma fábrica começar a fabricar aço mesmo que seja em baixa quantidade o duplicante quebrou aqui ó mesmo que seja em baixa quantidade para aquecer para aquilo ali ficar sempre aquecendo 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 o máximo que a gente puder no caso 275 já o suficiente né para turbina funcionar que é o limite do aço ali para funcionar depois do aço ao nióbio né aí não tem mais jeito eu fiz alguns blocos aqui para poder descer o dióxido de carbono porque uma das reações ao stress ele quebrou esse bloco aqui ó e o dióxido de carbono vazou para cá eu vi dióxido de carbono saindo daqui ou tem pressão minha pressão né beleza então para é para esse episódio aqui a gente tem que fazer a refinaria e começar a produção de aço deixa eu ver aqui um cadê aqui ó buscar aqui esse fóssil aqui ó entrar por aqui e entrar aqui e ele tome reação ao stress né eu acho que tá bugado tá eu acho que tá bugado eu vou fazer um um local diferente aqui para ele eu vou fazer mais um mais uma eu vou colocar um intervalo um pouco maior para ele eu sei que não aumenta a moral tá mas é só para ele ter mais tempo mesmo para para fazer as coisas dele vou colocar aqui três de soneca para ele eu vou mandar ele para cá bruno bright e aí e aqui dá para a gente ver se dá uma coisa melhorada nisso aí ó já estão pegando fóssil e bastante água já aqui né acumulada o cão ele faz a diferença tá não parece mas ele consegue detonar um bioma desse aqui fácil fácil tá então aqui eu vou acumular vapor também tá meu objetivo é acumular vapor aqui também nesse espaço inteiro aqui vou aproveitar que o absalito tá cobrindo todos os lados aqui e nessa série aqui vocês vão ver a turbina funcionando sem nada sem nenhum tipo de bug sem porta sem nada essa aqui vocês vão ver aqui vocês vão ver a maneira como provavelmente os desenvolvedores queriam que você usasse a turbina vamos lá vamos produzir aqui um pouco de temperatura que tá isso aqui 50 graus eu acho que dá para usar essa água viu a 50 graus ainda posso usar ela na refinaria é na refinaria de metais eu acho que ainda posso usar ela ainda 50 graus que eu consigo fazer aço e eu vou usar uma só por enquanto só para fazer começar devagar colocar aqui e vou fazer aqui mais dois geradores topa a produção e mais dois geradores a carbão e uma bateria inteligente e o cabo condutivo tá só para a produção aqui aqui vai ser aqui eu vou por um filtro cadê o filtro refinar o filtro de água que essa água vai sair a 40 graus daqui e aí eu já vou começar a mandar ela para cá para cá para cima tá porque aí vai continuar o resfriamento dessa água então não posso esquecer que eu preciso de carvão vou colocar entre os dois aqui um reservatório né para ter um buffer reservatório e aqui esse cano aqui ele vai descer por aqui e vai entrar aqui não por aqui não dá né tem que ser por aqui ele vai pegar por aqui aqui não dá vamos pegar ele por aqui vamos pedir a prioridade para cá pimenta coquinho que se lasque pimenta coquinho que se lasque e agora eu não sei para onde eu mando ela vai ter que mandar ela para cá vai ter que mandar ela para cá cadê o cano daqui é esse cano aqui não é sobe aqui sobe aqui vem para cá e é esse cano mesmo ok para eu mandar para lá tem que trocar esse cano aqui esse cano ficou num lugar horrível não consigo passar aqui eu coloquei dois canos colados um no outro isso aqui é uma ponte né tem que trocar esse cano aqui infelizmente poderia passar essa água de novo até poderia mas não vou fazer uma ponte aqui a preferência vai ser do que sobe é aí vai zoar meu esquema aqui tem que fazer um buffer lá na hora que essa água quente começar a pingar lá tem que fazer um buffer aqui ó vai dar uma aquecida mas é o que tem para hoje eita nós vamos onde construímos deixa eu ver entra aqui entra aqui e aqui entra aqui com isso eu já posso iniciar a produção de aço assim que eu tiver o carbono refinado o forninho aqui fazendo a automaçãozinha padrão do forno plaquinha de pressão ah é tem que deletar agora né não dá mais para trocar plaquinha de pressão cabo não comecei a processar ainda o cal né o ócio para cal faz tudo o que dá para fazer quanto eu tenho de carvão? 4 toneladas eita meu carvão também está difícil de manter não tem mais nenhuma fonte de energia deixa eu ver queria até usar petróleo né bem escassa agora meu carvão eu tenho bastante ainda no mapa mas está longe né deixa eu ver se tem um aqui carvão aqui para pegar pegando esses carvãozinhos que estão espalhados 1, 2, 3, 4 vou alcançar lá em cima vai faltar pouca coisa abre aqui aqui tem mais carvão ali tem vamos pegar vai limpando o carvão da tela e mais aqui por mais que você tiver guardado melhor o que faltou aqui? opa seja bem vindo Demon Sharks não inscrito aí durante a gravação do episódio deixa eu ligar isso aqui para tirar esse gás daqui quanto tem aqui umas gramas para ver se eu consigo tirar daqui fazendo uma saída normal depois eu faço mais uma aqui para cá mais uma para cá só para tirar o gás lá de dentro estou usando carvão para tudo estou torrando carvão aqui eu vou colocar abaixo de 500 quilos fica verde coloco aqui carbono refinado para sempre liberdade 9 aqui também faltou a automação da bateria e entrega carvão aqui vamos lá vamos produzir aqui já o laço carbono refinado já vai fazer já já fez na verdade na verdade na verdade eu vou deixar aqui 100 quilos só quando estiver abaixo de 100 quilos produz aí 100 quilos faz 500 quilos de aço aqui eu preciso ligar na energia beleza acelero nisso aqui nisso aqui bastante carvão para pegar aqui eu cheguei a entrar por aqui o petróleo tem carvão para pegar aqui aí ver se tem mais para cá aqui já está no canto da tela não tem mais do outro lado tem mais aqui para pegar tem bastante aqui também fazer a limpa aqui e aqui e assim a gente vai tem bastante aqui tem uma reserva boa de amalguma de ouro também olha lá eu separei todo o ferro aqui eu trouxe todo para cá o ferro o ferro aqui está a 225 graus e já lá dentro lá tem muito vapor já cidade absurda já de vapor lá dentro eu posso até ligar aqui de volta o tubo e deixar essa bateria liga 50% 95 ela para gastando carvão à toa aqui vamos ver essa água está entrando está saindo a 104 graus a água 104 graus tá bom está bem abaixo do do ponto aí de vaporização vamos ver opa muito bom precisando diminuir isso aqui para uma tonelada também para não gastar carvão à toa começou a produzir aço cadê material manufaturado 600 kg de aço ainda dá para fazer aqui o nosso autocoletor e aço vai aguentar até 275 graus aqui dentro eu vou pôr ele vou pôr ele aqui vou pôr ele aqui vou pôr ele aqui vou pôr o condutivo falta o restante da pesquisa caramba não terminou ainda beleza o estresse baixou agora baixou pulmão de limo ai caramba como é que ele pegou pulmão de limo de traje mano brincadeira né é o baixo pegou pulmão de limo de traje por cento tá isso aqui 77% ainda que demora é que fica falhando né o falhando aqui às vezes tem muito cloro ainda para soltar aqui autocoletor de aço beleza pesquisa da logística fazendo a gente finalizar essa parte aqui e entregar o material logo parou minha produção de fruto de seda por quê ah tá já vai sair passar isso aqui lá para baixo né como é que tá a produção de ferro de aço aqui infinita 1300 já dá para fazer militário resfriador aquático e aço certo 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 manter o mesmo esquema aqui não vai mudar nada só que aqui para eu conseguir chegar aqui tem que fazer um esquema aqui ia subir até aqui e aqui de dois blocos aqui para descer o cano depois construir o cano aí eu posso o bloco aí eu posso descer lá foi todo o aço que eu fiz até agora já gastei tá de olho no carvão nove toneladas aqui deixa eu pegar mais carvão aqui depois desce aqui continua para o lado de cá olha mais carvão aqui verdade não é o modo exploração desce aqui beleza está pegando aqui é bruto o vulcãozinho aqui é bruto vai transformar tudo isso aqui em vapor vou aguardar aconteceu aqui está dormente 30 ciclos para voltar e aproveitar para limpar aqui dentro e acertar aqui a automação dá para fazer isso falta 30 ciclos para ele voltar vamos lá vocês nunca me viram dando tanta atenção para um vulcão esse vulcão vai ser a menina dos olhos porque pelo visto não tem fumarola de gás natural nesse mapa e isso é muito bom o pessoal reclama que eu sempre encontro fumarola de gás natural e pelo visto esse aqui não tem o notificador aqui muito frio ali acabou a energia aqui hã? nossa que sacanagem foi essa aqui o louco faz tempo que está parado isso aqui só para avisar 35 kg de hidrogênio mas a preferência é para lá para cima que doideira parou tudo como é que estão os tubos tudo parado estranho ninguém vem construir aqui ainda escavação inacessível é que deveria estar vindo aqui Helena Helena vem Helena não pode estar inacessível porque eu acabei de vir aqui pô aí voltou a produzir o aço essa escavação não pode estar inacessível falando falando tô louco eita nós ah não vem cá termina isso aqui pô termina a pista da logística aqui vai um carregador carregador tá vendo não presta atenção fiz com o material errado aí depois fica reclamando que está quebrando carregador e aço tem que tomar muito cuidado onde eu vou passar isso aqui mano se estourar aqui pra dentro da base vai dar um arrebento que faz esse vapor quebrar esse bloco aqui vamos lá trilho e vou framito finaliza com receptáculo melhor que seja de aço melhor que seja de aço dá pra confiar não siga aqui Deus constrói só esses dois bloquinhos aqui mano olha não construiu nem aqui dentro da base tem hora que dá louca nesse jogo tem hora que simplesmente dá louca no jogo deixa o carvão ali em cima pô porque que eu tô abrindo aqui evitar escavar o abissalito é muito duro aí beleza e assim a gente vai explorando vai pegando carvão e já aproveita e já faz a exploração entrou em vácuo aqui entrou vê se tá tudo certo esse encanamento aqui beleza vai soltar aqui vai entrar aqui se a água tiver muito muito quente vem pra cá pinga um pouco aqui pra ir derreter desce nesse bioma o contrário ela desce vem por aqui entra nesse sistema aqui e vai pra cá pro armazenamento tá certo ó não deletaram nem aqui ó não desconstruiu nem aqui e a tarefa de desconstrução é prioridade alta hein mesmo sendo 5 ali eles teriam ido ali pra desconstruir acabou a energia na base que doideira não tô fazendo nada deixa eu ver pode ser isso aqui olha lá eu coloquei prioridade nova pra construir isso aqui ó dentro da base ah tá eles não vão sair pra pegar o ferro eu não tenho energia aí agora vai aí agora tem carvão esse detalhezinho ó aqui o carvão aqui eu falei que eu ia achar mano bem que aqui ele não vai vir com o traje né a ciência mas não construiu ó quebrou aqui beleza não construiu aqui e não construiu esse bloco aqui ó demora hein pesquisa tá de boa aqui aqui tudo bem até entendo não ter construído porque tinha acabado a energia da base e tava dependendo do passar aqui com o traje aqui pra ir pegar o ferro aí beleza aí eu entendo mas esse bloco aqui não construí ele vou colocar na prioridade máxima pra ver o que acontece quero ver como é que fica aqui demais tá vindo construir aí tá vendo tão simples mano apareceu sufocando ali mas acumulando dióxido de carbono aqui ó dá pra baixo isso aqui era nem pra tá acumulando aqui mano ah tá acumulando porque não tá mais soltando oxigênio né tá parada porcaria aqui aleluia resolveram trabalhar tá certo agora eu posso enfim descer o cano aqui né por o visto eles não vão terminar isso aqui nesse episódio esse cano vem por aqui e entra aqui este cano não, 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 não já fiz besteira já fiz besteira já de rocha ígnea por favor o reclamo é que fica derretendo os blocos de abate entra aqui melhor pôr ponte aqui melhor não arriscar não sai aqui vamos fazer esse vapor mas esse vapor valeu o esforço tá acumulando bastante a temperatura tá subindo fico com medo de que não ia mas aí também tá aquecendo a água aqui na verdade porque o vulcão lá parou o vulcão aqui tá parado o geisel de lama fria limpar essa área depois fecha de novo tá certo beleza tá bom começamos aqui já a trabalhar aqui na área do vulcão aqui né retirado do ferro tudo mais vamos fazer o negócio aqui render muita energia pra gente então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Tchau, tchau.